Tentou ele se passa no meio, deu sorte, a bola caiu nos pés do Leandro, acelerou, foi pra dentro do lado do Leandro, caiu, pênalti! O pênalti marcado em cima do Leandro, ele disparou, tinha chance de ficar cara a cara ali com o goleiro Flávio, e deu a impressão mesmo de no carrinho, a gente tá revendo aí ó, de ele ter sido tocado, se não foi tocado, ele tentou escapar ali dessa pegada por baixo, e aí caiu, né? Foi claramente tocado, nós vimos agora nessa imagem, né? Claramente tocado, e aí tá se queixando ali, no lugar que levou a pancada. Tá autorizado, 0 a 0 em São Januário, vai pra bola Bernardo, gol do Vasco! Bernardo, camisa 31! Basta o pênalti, forte no canto direito, ele pede aí o apoio, a vibração do torcedor do Vasco, que pula, que vibra, de novo pra você a cobrança! Forte, né? Indefensável ali pro Flávio, Bernardo faz 1 para o Vasco da Gama, 0 para o América! Pegou ali, usou bem o corpo, protegeu, agora o Max faz o passe no meio pro Jefferson! Conseguiu um lindo drible, uma caneta pra cima do Leandro Ferreira, disparou o Jefferson, fez o toque na frente, a chegada é boa do Vasco! Posição legal, o chute do Henrico! Gol! O do Vasco! Henrico, camisa 17! E ele vai lá cumprimentar o Ricardo Gomes, o Bernardo chega ali, dá um abraço no Henrico, que entrou em seu lugar! O Henrico foi lá agradecer, Ricardo Gomes, muito obrigado, você me botou no segundo tempo! Eu balancei a rede, e que jogadaça do Jefferson! Que botou a bola por entre as pernas, o Leandro, vem velocidade, o toque preciso pro Henrico, que tocou por baixo na saída do Flávio! 2 para o Vasco da Gama, 0 para o América! O Vasco da Gama chegando com o Misael aqui pelo lado esquerdo, o Henrico vai passando, o Misael vai pra jogada de novo, bateu cruzado! Gol! O do Vasco! Elton, camisa 39! Em mais um contra-ataque do Vasco da Gama! E aí saiu o terceiro gol, para a felicidade do torcedor Cruz Maltino! Jogada de Misael! Entrou no segundo tempo, no lugar do Jefferson! Passa o pé em cima da bola, ganha na marcação do Anderson, bate cruzado! E aí chega o centroavante Elton para empurrar para o gol, confirmando a vitória vascaína! 3 a 0 para cima do América Mineiro!